A Academia Beca Tênis sediou mais um torneio, o Open Tênis Way, apenas para duplas femininas. 16 tenistas de 6 cidades se inscreveram. Foram 5 limeirenses, 3 paulistanas, 2 ararenses, 2 piracicabanas, 2 campineiras e outras 2 americanenses. O torneio foi disputado em apenas um set, porém longo, de 11 pontos. As partidas foram eliminatórias, ou seja, perdeu, estava fora. Talvez por isso o equilíbrio tenha sido a tônica do evento, organizado mais uma vez pelo professor Bill Kevin. É um excelente torneio, teve 20 inscritas de 6 cidades diferentes. É um torneio da categoria A, as meninas que vieram de fora, muitas vezes, são da Federação Paulista. Jogam muito bem, foi muito legal. Após jogos emocionantes, Júlia e Giovanna Campana de Americana decidiram o título contra a dupla formada por Elaine Oriane e Gisele Magnusson. O sol castigava as atletas, que mostraram muito talento. Foram várias trocas de bola, jogadas bonitas, de efeito e boa leitura de jogo. As piracicabanas levaram a melhor e venceram por 11 a 9. Muito legal, amei participar, a primeira vez que eu venho para cá. O Bill maravilhoso, perfeito, o espaço é muito bom, energia boa e com certeza queremos voltar. Foi ótimo, gente, adorei. Meu Deus, gente do céu, um sol, canseira, mas valeu a pena, é legal, adorei. Fora canseira, que a gente vai com energia boa e adorei. Foi ótimo, tirando o sol, o clima, foi muito bom. A minha parceira é maravilhosa, eu já falei que eu amo ela, ela é perfeita, a hora que ela desanima, eu animo, a hora que a gente se dá muito bem. E parceira, Gisele, vamos lá, a gente vai em todas. Todas as participantes receberam brindes da Tênis Way. Eu e a Júlia, a gente é prima, a gente joga já há algum tempo e o jogo foi de fato muito emocionante, foram muitas bolas trocadas, foram, foi um jogo bastante intenso e assim, no bate-bola a gente acabou ficando com o vício hoje. Ficou de bom tamanho? Tá muito bom, tá muito bom, estamos felizes com o resultado. Eu acho que o público feminino, ele tá crescendo agora, né, as pessoas que estão, as mulheres estão se unindo, estão jogando um pouco mais e a gente que joga, a gente gosta muito disso, porque a gente tem outros parceiros pra jogar, todo mundo joga junto, as mulheres, elas se entrosam bem, então acaba que o resultado disso é muito legal, muito satisfatório. A novidade neste torneio foi a premiação para o terceiro e quarto lugares. Desta forma, as limeirenses Flávia Espinosa e Dani Gulo enfrentaram Vívia Toma e Ana pela disputa do bronze. Foi bem equilibrado, mas valeu a pena, o Biu tem promovido esses torneios aí, finais de semana, com as meninas, é muito importante pra gente. E o terceiro lugar ficou de bom tamanho? Queríamos o primeiro, mas tá ótimo pra gente, foi muito bom, muito bom mesmo o torneio. Foi um jogo bem disputado, todos, né, essa categoria A, e todas jogaram muito bem, foi bem difícil mesmo. Mas estamos muito felizes, né, mesmo com o terceiro lugar. Difícil, lógico que a gente queria o primeiro lugar, mas essa não deu, talvez na próxima. O sucesso do torneio foi tão grande que novas edições devem ser realizadas ainda este ano. Estamos planejando já pra um outro mês já, cada um, todo mês, pelo menos um torneio desse nível, que as meninas sempre cobram, né, jogaram uma vez, gostaram, elas sempre estão cobrando pra me fazer mais. Música Música Música